Então vem comigo, vamos nessa. Um, dois, três. Olha o céu, veja que bonito, oh, beleza. Que saudade de você, papai, oh, mãe, que saudade de você. Oh, mãe, que saudade de você, papai, oh, mãe, que saudade de você. Olha o céu tão estrelado Eu penso no amor, penso em ti, baby, baby, baby Eu penso na cor que falta em mim Em mim Olha o céu, veja que bonito, oh iaiá Beleza natural Oh mãe, que saudade de você papai Oh mãe, que saudade de você Oh mãe, que saudade de você papai Oh mãe, que saudade de você papai Oh mãe, que saudade de você papai Oh mãe, que saudade de você Oh mãe, que saudade de você papai Oh mãe, que saudade de você 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 E o seu medo Embora olhar o mundo cause tanta revolta A verdade sempre está na hora Embora você pense que não é Como o seu cabelo cresce agora Sem que você possa perceber Fala um tanto de uma nova era Fala um tanto de uma nova era Falam tanto de uma nova era Falam tanto de uma nova era Falam tanto de uma nova era Verdadeira resposta da vida Boa que nada é É a verdadeira resposta da vida Boa que nada é Pois, nada, pois Pois, nada, pois O sol não nascerá amanhã 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 O sol não nascerá Não, não nascerá O sol não nascerá Não, não nascerá Eu sei que vai passar Um, dois, três, um Ai Matom Para todos os apaixonados E com saudade do carnaval Foi numa noite de carnaval Eu me perdi na rua Eu quero saber seu nome Coisa estranha que me dá Foi numa noite de carnaval Eu me perdi na rua Eu quero saber seu nome Coisa estranha que me dá E deixa acontecer Eu gosto de ser seu mistério Batom Batom Roupa vermelha Um sexo E ali a lua E deixa Acontecer Eu gosto de ser Seu mistério Batom Roupa vermelha Um sexo E ali a lua Vem de longe Morder essa boca Me mostra Que tem malícia Vem de longe Vem de longe pra vaca Vamos se perder E deixar Acontecer Eu gosto de ser Seu mistério Batom Batom Roupa vermelha Um sexo E ali a lua E deixar Acontecer Eu gosto de ser Seu mistério Batom Roupa vermelha Um sexo E ali a Lua 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 Ai, 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 ai Lua 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 Ai, ai Lua 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 Ai, 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 ai Lua 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 Te dei uma flor pra lhe dizer O que eu não digo é o meu querer Te dei uma flor pra lhe falar Que eu não quero me separar De nós dois De nosso amor De nosso bem querer Não faz assim O que eu não quero me separar Te dei uma flor pra lhe dizer O que eu não digo ao meu querer Te dei uma flor pra lhe falar Que eu não quero me separar De nós dois De nosso amor De nosso bem querer Não faz assim Essa eu dedico para todos os geminianos Amor, eu sei Eu penso demais Não vá dizendo besteiras Que eu não sou capaz Amor, eu sei São quatro da manhã É normal a dúvida Amor, te fiz esperar Perdão Eu sei Brinquei com o seu coração Sou Sou Gêminis Amor Amor Somos de Ninguém Amor Amor Amor, eu sei Eu penso demais Eu penso demais Não vá dizendo besteiras Que eu não sou capaz Amor, eu sei São quatro da manhã É normal a dúvida Amor 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 Te fiz esperar Perdão Eu sei Brinquei com o seu coração Sou Gêminis Amor Não Somos de Ninguém Amor Nananã 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 Amor Eu sei Amor Essa música que a gente cantou Se chama Gêminis E a música é a título do álbum A música fala sobre o meu signo E sobre o sentimento de todo geminiano Não somos de ninguém Seguimos Medo de mim Você tem medo de mim E eu de você Você tem medo de tudo que pode acontecer Você tem medo de tudo que pode acontecer Você tem medo de mim e eu de você Você tem medo de tudo que pode acontecer Sombria é a noite Canção se fez no ar Sem seu ninho Sem seu sol, sem seu ninho O menino foi criando Seu próprio lar Eu fui e criei minhas asas Fiz morada pra você Entenda meu defeito Se afastar porque Eu sinto toda falta Mas sem saber porquê Sem corresponder Sombria é a noite Canção se fez no ar Sem seu ninho Sem seu sol, sem seu ninho O menino foi criando Seu próprio lar Você tem medo de mim E eu de você Você tem medo de tudo o que pode acontecer Você tem medo de mim E eu de você Você tem medo de tudo o que pode acontecer Você tem medo de mim E eu de você Você tem medo de tudo o que pode acontecer Você tem medo de mim E eu de você Você tem medo de tudo o que pode acontecer Eu digo que o passado O presente e o futuro É feminino E que nós mulheres Vamos mudar o mundo Eu sei que eu vou mudar o mundo Eu sei que eu vou mudar o mundo Com a minha voz eu tenho fé Com a minha mãe Eu tô cansada de esperar Pra ver A mudança acontecer Tô aqui pra ver Eu sei que eu vou mudar o mundo Eu sei que eu vou mudar o mundo Com a minha voz eu tenho fé Com a minha mãe Eu tô cansada de esperar Pra ver A mudança acontecer Tô aqui pra ver Eu acredito no amor Qualquer matéria de amor Que gente mais bonita Eu acredito no amor Qualquer matéria de amor Que gente mais bonita Eu acredito no amor Que gente mais bonita Eu sei que eu vou mudar o mundo 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 Com a minha voz eu tenho fé Com a minha mãe Eu tô cansada de esperar Pra ver Eu sei que eu vou mudar o mundo Eu sei que eu vou mudar o mundo Que gente mais bonita Eu sei que eu vou mudar o mundo Qualquer matéria de amor Que gente mais bonita Eu acredito no amor Qualquer matéria de amor Que gente mais bonita Eu quero agradecer você de casa que tá assistindo Mesmo na distância a gente se conecta Porque a música, ela ultrapassa e vai além Eu quero agradecer Luz Del Fuego Obrigada, mulheres incríveis Obrigada pelo convite Estamos juntas nessa Obrigada Eu acredito no amor Qualquer matéria de amor Que gente mais bonita Eu acredito no amor Qualquer matéria de amor Que gente mais bonita Yeah Temos, hein? Temos Yeah 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 Aplausos